Música Buenos dias, iniciamos já aqui o sétimo dia de caminhada no caminho primitivo o sol está nascendo ainda, tem um pouco de neblina lá no fundo como vocês podem ver hoje o percurso vai ser um pouquinho maior, vão ser 28 km sendo que os primeiros 10 são só de subida e hoje eu vou acabar deixando aqui o Principado de Astúrias e vou entrar na Galícia Música Aqui na saída de Grandas de Salim está meio confusa a sinalização tem umas placas aqui na estrada que mandam continuar pelo asfalto e tem outras que mandam ir para a direita, mas elas são bem frequentes tem uma atrás da outra e aí eu não sei qual seguir então eu vou pelo asfalto mesmo, não sei bom, hoje eu queria fazer o número 2 antes de sair do albergue e aí eu fui nos 4 banheiros que tinha lá e não tinha papel em nenhum deles então agora eu vou ter que segurar por umas 7 horas vai ser foda agora sim entendi o negócio das placas aqui, elas estavam mostrando para sair para o lado direito da estrada num ponto aqui, só que como elas começaram a mostrar isso um quilômetro antes eu achei que era para sair um quilômetro antes não tinha, ah daqui a tantos metros saia é muito confuso isso agora são 8 da manhã, eu dei uma paradinha aqui para pegar uma ameixa para eu comer a minha perna direita lá da tendinite está dando umas fisgadas assim lá no lugar que estava doendo estou um pouco preocupado, então estou indo um pouco devagar hoje apesar da distância ser longa, lá em Fonsagrada só tem dois albergues privados então eu não preciso ir muito rápido também para pegar lugar porque já ficou até reservado lá, todo o pessoal do albergue ontem já reservou lá nesses privados então pode ser tranquilo, chegar tarde lá que não vai ter problema não, 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 não Esquilo! Esses 10km de subida estão quase fundindo o meu motor aqui, deu calor, agora tive que dar uma paradinha para descansar, uma das coisas que eu acho mais legais aqui no caminho é que a gente acaba encontrando pessoas do mundo inteiro, eu já encontrei pessoas aqui da Itália, da Alemanha, muitos espanhóis claro, tem gente de outros países bem estranhos assim como lá da Croácia né, a gente acaba tendo que exercitar um pouco do inglês, espanhol, mímica, a gente sempre acaba se entendendo com essas pessoas. Ontem foi um dia bem bacana assim, foi um dia de conversas, eu conversei muito com as pessoas que eu encontrei durante o caminho, no albergue, no jantar e as conversas que a gente acaba tendo aqui são referentes assim, as diferenças que os países têm e eu acho bem bacana essa coisa de você entrar em contato com outras realidades, saber a visão de outras pessoas assim, eu acho bem bacana. Estou sentindo ainda as fisgadas na perna direita, mas não é nada assim muito sério, também como eu estou andando a minha perna fica inchada e a meia acaba apertando bastante ali, então também tem isso, mas acho que faz parte do processo de cicatrização, sei lá. Vou proibir as dúvidas, vou continuar tomando anti-inflamatório e colocando gelo nos próximos dias. Olha só, cheguei aqui na divisa então do Principado de Astúrias com a Galícia, desse lado é Astúrias e desse lado é Galícia. Quem nasce na Galícia é galego, ontem eu estava conversando com um rapaz que é daqui e a Galícia é conhecida principalmente pelo pulpo que eles fazem aqui, é um polvo galego e eles também tem um dialeto próprio aqui, eles falam galego que é bem parecido com português até, então eles entendem português muito melhor do que no resto da Espanha, até porque aqui é bem próximo de Portugal. E sabe aquele limão galego que a gente usa no Brasil pra fazer caipirinha, aquele verde? Pois é, ele não existe aqui, então ele não tem nada a ver com a Galícia. Aqui nesses matinhos era um lugar bom pra fazer o número 2, né? O problema é que eu não trouxe papel, não tenho papel de emergência e também fica chato poluir o caminho, né? Então vamos aguentar que falta só uns 20km, não, brincadeira, falta uns 15km já, então não vai dar pra aguentar. Essa daqui é a prova de que realmente eu cheguei na Galícia, porque a sinalização já mudou de sentido, né? Agora a gente vai pro outro lado da concha. Acho que tem um bar ali, eu vou parar lá e ver se tem banheiro. Passei ali no bar pra usar o banheiro e pra não ficar chato, né? Não ser mais educado, pedi lá um cola cal, que é tipo um nescau que tem aqui, que eles servem em envelopinho e tal, e não é tão doce que nem o nosso. E pedi também uma empanada pra levar, pra eu almoçar depois na estrada, porque eu vou andar até umas duas horas, duas e meia, três horas, sei lá, hoje. Só que o atendente ali não tinha uma cara assim de muitos bons amigos e aí no banheiro saiu cara, porque a empanada era 3 euros e um pedacinho bem pequenininho, bem menor do que um que eu paguei 2 euros lá em Tineu outro dia. E daí como mais eu vou colocar, ó, eu gastei 4 euros e 50. Nossa, sei lá, serve uns 15 reais mais ou menos. Pelo menos agora eu vou caminhar mais aliviado, né? Quando eu tava saindo do banheiro lá no bar, tava esperando pra entrar o Luciano, que é um rapaz lá da Romênia, que tá andando aqui com a mãe dele. E agora eu tava me sentindo meio culpado, sabe? Porque eu deixei o banheiro todo empesteado. E o coitado ia sofrer. Se bem que o banheiro já não tava cheiroso, né, quando eu entrei, então faz parte também, né? Música Música Ainda faltam uns 4 quilômetros pra chegar em Fon Sagrada. Hoje tá um pouco difícil de caminhar, porque o sol tá forte, tem pouca sombra no caminho. É, agora são 1 da tarde e vou chegar lá pelas 2 e pouco. Ainda tem uma hora de caminhada pela frente. Vou fazer umas paradinhas assim pra descansar, fazer um lanchinho. Daqui a pouco eu tô lá. Poxa, esse Pueblo fica no alto de um morro. Tô subindo faz um tempão. Nunca chego lá. O engraçado é que quando faltava uns 15 quilômetros, mais ou menos, pra chegar aqui no Pueblo, dá pra ver eles lá longe, assim, no horizonte, nas montanhas. E eu pensei assim, não, eu não tô indo pra lá hoje, né, esse ali deve ser o destino da manhã. Pior que era aqui mesmo. E vejo como as pessoas se preocupam bastante com a gente que no caminho, né, passou aqui agora um casal da Estônia, que eu conheci lá no vilarejo anterior. E eles passaram e perguntaram como é que tava a minha perna. Deixa eu ficar conhecido como o brasileiro da perna estourada. Música A Fonso Sagrado é uma cidadezinha bem grande aqui no alto da montanha. Foi bem difícil chegar aqui nessa etapa. Hoje foi dura, tinha muita subida. Foi bem puxada e o sol tava forte, tava muito calor. Mas consegui chegar bem aqui. Já me instalei no albergue, hoje eu vou ficar num albergue privado, porque aqui na cidade só tem dois albergues privados. O público fica numa cidade um pouco pra frente, daí eu não queria andar mais hoje. O privado custa 10 euros, normalmente a gente paga 5 euros por um albergue. A diferença é que ele tá bem mais limpinho, tem roupa de cama, são poucas camas, né, em cada quarto. Tem um refeitório legal, tem lavanderia, os banheiros são bem organizados. Então, acho que vai ser legal pra essa noite, pra uma descansada boa. Tinha até toalha, né, olha só. Já fui almoçar também. Agora são 4 da tarde e vim almoçar aqui com o Alessandro, que é da Itália, e o Eric, que é espanhol. E a gente tá começando aqui por um caldo galego, que é bem tradicional aqui da Galícia. E vai comer também um pulpo daqui a pouquinho. Olha só o pulpo, ele é um polvo, né, sabe? Tá bem bonitinho. Vamos ver se é bom. É uma maravilha, assim. Mas vale a experiência. Solto. Não gostei muito do pulpo porque eu não sou muito fã de frutos do mar. Eu até gosto um pouco de camarão, assim, até como lula, mas o polvo foi difícil de encarar mesmo. Comi só pra provar e pra ver como que era. Já comecei a conhecer mais as pessoas agora que estão parando nos mesmos albergues, então já fiz alguns amigos. A Eleonora, que é uma italiana, ela divide comigo pra lavar a roupa, porque a gente tem que pagar pra lavar a roupa, então a gente acaba rachando ali o valor. E ontem eu paguei, hoje ela tá pagando ali, então tá bem bacana. Já foram sete dias de caminhada até aqui, eu tenho só mais seis até chegar em Santiago, porque agora as distâncias vão começar a aumentar um pouquinho, então daqui a pouco eu já tô lá. A minha perna tava meio ruinzinha, mas hoje eu já coloquei mais gelo, tô tomando anti-inflamatório, já tá bem ok, assim. Até as pessoas ficam preocupadas, sempre pergunto, porque eu acho que já fiquei conhecido mesmo como o brasileiro da perna estourada. Aqui por ser um percurso difícil, a gente vê muitas pessoas debilitadas, algumas desistem do caminho e voltam pra casa, porque realmente ele acaba exigindo muito do corpo, assim, então exige um preparo bem bom mesmo. A etapa de hoje então termina aqui, nos vemos amanhã no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá! Olha que alegria, hoje eu tenho uma bolha nova pra costurar. A outra já tá boa.